Hoje o aviãozinho vai ter um desafio, não vai ser tão fácil assim na... Nosso prato de hoje é um alimento super popular, bastante versátil, e sim, Bruno, boa noite também. Boa noite. E também nordestino, ou não? Sim, aliás, cuscuz é um prato do mundo, né? Do mundo, na verdade. Vem do velho mundo norte da África, tido como uma possível origem, né, do cuscuz, que é feito com sêmula de trigo em muitas partes, e que pra nós nordestinos, né, é feito sempre com milho, né, farinha de milho, mas que tem muitas outras versões, como, por exemplo, farinha de arroz, esse flocão, né, que é próprio pra cuscuz. É possível fazer um cuscuz também com farinha de arroz? Sim, ó. Ó, acabei de aprender isso. Vou provar isso agora. Que incrível, olha. Olha só. Olha aqui, Zé. Cara, da mesma maneira. Bom, você sabe que... Mesmo panela, mesmo juntinho. Olha o teste aqui. Glenda, se você ouvir cuscuz na praia, nós estamos falando de quê? Ah, cuscuz doce, né, com doce de leite. É outra coisa. Com coco, o ar e com coco. É outra coisa, não tem nada a ver com esse cuscuz. Isso parece bom também. E aí a gente fez aqui algumas versões, que eu vou fazer questão que vocês provem também, inclusive couve perfeito. Posso contar uma história? Por favor, adoramos. Uma história bem rapidinha, porque o meu filho mais velho tá aqui, o Gabriel. Não sei onde ele tá, ele tá em algum lugar. Mas quando o Gabriel era pequenininho, ele comia cuscuz, sem brincadeira, ele comia uma panela dessa de cuscuz, com requeijão. É, o amarelinho, né, o cuscuz, cuscuz, cuscuz. Então, o tradicional, ele comia uma panela inteira dessa com requeijão, ele amava. Ó o Gabriel aí, ó, não é, Gabriel? Tô mentindo? Até hoje. Eu já sei onde vai ouvir os vinhos de hoje. Aí eu olhei pra isso aqui e me deu assim, sabe, voltei no tempo, falei, meu bebê. Por isso que cresceu bonito assim. Ótimo. Ótimo. Aí tá aqui outro exemplo também, você cresceu com cuscuz, né? Com certeza.